Enquanto o que tá indo mesmo, agora... Ai, ai, os caras caindo no segundo andar, bom demais, hein. Vamos botar ordem. O cara tá virando a vista na janelinha, cara. Eu não consigo... Só a estante. Bom dia, meu amigo, tudo bom? Nossa, somos dois Zuluda! Quilo verde. É, é o Zuluda. Ih, não é o Quilo Verde, então, hein. Mano, pra mim... Ah, filha da puta, velho! Tchau, tchau!